Evangelho em Pauta, com Glaucia Savin Olá amigos da TV Mundo Maior, meu nome é Glaucia e eu estou aqui hoje para responder a pergunta do Luiz de São Paulo que nos indaga o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala a respeito da eutanásia. A medicina muitas vezes ela tratava da doença e não do doente e que os cuidados paliativos vieram com essa nova visão de enxergar o doente, a família do doente e dar àquela pessoa que está ali no estado terminal uma condição de dignidade. Então a gente não adota procedimentos que vão fazer com que aquela pessoa ainda sofra mais. Então coisas que são desnecessárias, coisas que já que a gente sabe que o final está próximo, a gente não vai entubar de repente a pessoa sem necessidade, sem trazer um conforto. A gente vai procurar levar conforto àquele paciente para que ele possa aproveitar aqueles últimos momentos para se despedir, para se reconciliar com alguém, para que ele possa ter ali o carinho dos familiares que é muito melhor do que ficar preso num leito de UTI, muitas vezes envidraçado, sem o carinho dos familiares, dos entes queridos, dos amigos. E isso sim é possível fazer, diminuir a dor, diminuir o sofrimento, fazer com que a pessoa tenha um desencarne mais equilibrado, mais saudável, que a família também seja auxiliada nesse momento para que ela também se conforte e saiba auxiliar aquele paciente que está se desligando. Então é muito diferente quando a gente fala em cuidados paliativos e eutanásia. Hoje a gente sabe que a medicina é capaz de prolongar muito esse final, principalmente em casos críticos. Hoje a gente tem muitos instrumentos, mas nem sempre todos esses instrumentos precisam ser utilizados. Isso não quer dizer eutanásia, isso quer dizer dar àquele que vai se desligar uma condição melhor para que ele, ao chegando na espiritualidade, esteja até mais assistido. Então a gente vai poder orar com ele, a gente vai poder ouvir música, até fazer passeios. A gente não precisa tratar aquela pessoa que está se desligando como acrescentando ainda nesse momento a nossa dor, o desespero e o desânimo. Não, a gente tem que procurar mostrar que, na verdade, ele está partindo daqui, mas ele está chegando num outro lugar. Da mesma maneira, como nós estamos aqui nos despedindo, tem uma outra turma lá do lado de lá, acenando felizes pela chegada da pessoa que ultrapassa aí esses limites da encarnação, não é? Então a gente precisa dar o conforto que o espiritismo traz através da consolação nesse instante. E se a pessoa não for espírita, que pelo menos ela não sofra. Eu acho que aí, independe de religião, de crença, ninguém gosta de sofrer, ninguém é masoquista. Então, eutanásia não, mas minorar o sofrimento, como fala São Luís nesse capítulo, acho que sim, né? Sempre que a gente puder estar no caminho de alguém, diminuindo o sofrimento do outro, esse é o nosso papel.